Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Faltando 6 jogos para o complemento da Série B 2022, o esporte ainda tem pela frente, 3 partidas sobre seu mando de campo, no dia 9 de outubro, contra o Cruzeiro, dia 16 de outubro, contra o Vasco da Gama, e dia 28 de outubro, contra o Operário. E a direção do Leão vinha vivendo nesses últimos dias um grande dilema. Jogar no Caldeirão da Ilha, onde o esporte é muito forte tem sido fundamental para se manter na briga pelo G4, ou tentar equilibrar o fator desportivo, com o financeiro, mandando os jogos para a Arena Pernambuco, onde o Leão consegue maiores receitas com o público pagante. E de acordo com informações apuradas pelo portal NE45, e posteriormente confirmadas pelo vice-presidente de futebol do esporte, Augusto Carreiras, o confronto contra o Cruzeiro, que acontecerá no próximo dia 9, domingo, será na Ilha do Retiro. A expectativa da direção leonina, é de que com uma possível vitória do Leão na próxima terça-feira, diante do Brusque, no estádio Augusto Bauer, lá em Santa Catarina, a torcida leonina volte a lotar a Ilha do Retiro, na partida contra os mineiros, e faça o Caldeirão para empurrar o time rubro-negro à vitória. Vale destacar que dos 16 jogos realizados pelo esporte sob seu mando de campo nesta Série B, 12 foram na Ilha do Retiro, com 9 vitórias, e 3 empates. Outros 4 jogos aconteceram na Arena de Pernambuco, sendo 2 vitórias, 1 empate, e 1 derrota, para o time do CRB na 9ª rodada, essa única derrota do Leão como mandante, e que não aconteceu na Ilha do Retiro, devido às fortes chuvas que castigaram o gramado do estádio rubro-negro nos meses de maio e junho. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!